Um dia normal, numa colina absolutamente normal, até agora. Olá, o meu nome é Maia. A primeira grande aventura em filme da nossa abelhinha. Maia, espera! Maia! Está agora a começar. Esta colmeia está em grande perigo. Hoje os pões entraram e roubaram a nossa geleia real. Temos de a recuperar. A vida da rainha depende disso. Eu estou confuso. O que é que se passa? Eu vou à frente e apanho a geleia real. E tu, segues-me com a rainha. Não, Maia. É muito perigoso. És só uma abelhinha. Duas abelhinhas. E uma colina cheia de amigos. Quer devolver? Sim, senhor! Esqueçam. Senhor! Já me esqueci, senhor! Vamos, Luís! Há um lugar perto daqui. Junta-te à Maia no seu mundo. Olá, pequenino! E descobre porque é que a amizade é tão importante para ela. A rainha precisa de nós, Willy. Conte-te pelo caminho. Não tenhas medo. Nós salvamos-te. A Maia será... Quem estou... Com a Maia, o Willy e o Flê. A abelha... O Willy! Puff! Waca, waca! Wap, wap, wap! Pum, tch, tch, babu! Pum, 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 pum! Pum, pum, pum! Waka, waka! Willy! Ah! Abelha Maia, o filme. A zumbir nos cinemas em 2015. Pum, 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 O que é isso?